E esse vídeo é o patrocínio de Expert Informática, onde você encontra tudo em acessórios, além de smartphones, manutenção para notebooks, entre outros. Então se você quer saber, é só ir lá pesquisar arroba Expert Informática e fique por dentro de tudo que você pode encontrar por lá. Quem será que tem a melhor câmera de zoom? Qual faz a melhor fotografia? Qual trabalha melhor os vídeos utilizando o zoom máximo? Seja ele o óptico ou o digital. Hoje nós vamos saber entre o Motorola Edge 50 Pro e o Galaxy S24 Plus, que tem zooms parecidos de até 30x e que também tem algumas diferenças dentro do próprio aplicativo de câmeras e que a gente pode mostrar para vocês para saber qual dos dois se sai melhor em fotografia e vídeo utilizando esse recurso de zoom. Então após a vinheta, fica comigo e vamos lá para o comparativo entre esses dois smartphones. Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é David e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos, onde sempre trago vídeos aqui com notícias, alguns lançamentos, algumas dicas interessantes para vocês e claro, para que você não perca aí a chance de estar acompanhando os conteúdos, dê uma olhadinha se você ainda não é inscrito aqui no canal. E olha só, se você ainda não é inscrito, não tem problema nenhum, é só ir lá rapidinho e se inscreva aqui no canal para poder ficar por dentro dos conteúdos e também se você quiser, pode ser membro aqui do canal e nos ajudar a crescer cada vez mais trazendo novos e melhores conteúdos para vocês. E sem mais delongas, vamos lá para o comparativo entre esses dois smartphones aqui, que no caso é o Motorola Edge 50 Pro, smartphone da Motorola que veio com essa atualização de um zoom maior no smartphone. Toda linha praticamente tem aí zoom disponível e prometendo aí ter uma qualidade melhor comparado aos smartphones anteriores da marca. E do outro lado nós temos ele, o Galaxy S24 Plus, smartphone da Samsung, que a gente já tem a noção de que a Samsung já há muito tempo trabalha o zoom nesses smartphones da linha S, né? Então desde a linha S20 nós temos aí um zoom de até 30 vezes disponível para a linha S. Então nós temos aqui algo que está bem distante pelo tempo que já trabalha essa questão do zoom, mas também algo que está bem próximo porque são smartphones recentes, ambos os dois, e também porque os dois entregam aí 30 vezes de zoom. E aí fica aquela dúvida, né? Será que os dois smartphones conseguem trabalhar bem o zoom das suas câmeras, tanto para vídeo quanto para fotografias? Então a gente vai descobrir agora como é que esses dois smartphones aqui se portam e o que eles também podem entregar aí dentro do próprio aplicativo de câmeras no geral para que você possa usufruir desse zoom máximo do smartphone. E para poder começar aqui, nós estamos com os dois smartphones aqui. Primeiro dê uma olhada até mesmo no design que a Motorola traz aqui, olha só, bordas mínimas e tela curva, enquanto a Samsung abandonou a tela curva tanto no Plus quanto no Ultra e trouxe aqui bordas finíssimas, mínimas, né? E que deixam o smartphone também muito elegante, né? A Motorola com essas bordas curvas deixou ele mais bonitão também. E claro, nós temos modos de abertura de câmera para esses smartphones que são diferentes. Primeiro a Samsung nós temos tanto aqui no canto, igual a Motorola, nós temos também às vezes no cantinho aqui, né? Se a gente ativar. Mas a Motorola tem aquele padrão que é o que você chacoalha e ele já vai abrir o aplicativo de câmeras. A Samsung tem esses dois modos, puxando aqui do ladinho, no cantinho, ou então dando dois cliques no botão Power. E aí você pode abrir o aplicativo de câmeras. De cara a gente já vê uma diferença até grande, né? Principalmente se a gente contar pela questão do HDR que a Samsung consegue mostrar aqui, ó, no preview da imagem, né? Onde você vê já uma ampla faixa de cores bem saturadas. Olha só, se eu focar mais para aquele lado ali, ó, tá vendo? E aqui a Motorola também ela tem, só que você já tem uma tonalidade um pouco mais puxando para o real, né? Para a imagem real, sem tanta saturação. E aqui na Samsung não, você vê muita saturação. Motorola com pouca saturação, o céu um pouco mais estourado, né? Ela acaba tentando trabalhar mais no pós-processamento do que no preview. Enquanto a Samsung ela já mostra aí no preview. Vamos, os smartphones têm aqui a vantagem das câmeras, mas vamos focar na questão do zoom, né? Nós temos em ambas os smartphones três câmeras, né? No caso nós temos a sua ultra-wide aqui, tanto que em cima no Galaxy S24 Plus, quanto aqui no cantinho lateral do Motorola Edge 50 Pro. Nós temos também até esse laser para foco, né? Aí aqui nós temos a sua câmera principal, onde nós temos aqui uma câmera com 1.4 de abertura, né? Nós temos aqui uma abertura bem grande e nós temos aqui a sua câmera de zoom de três vezes, né? Uma lente de três vezes que vai garantir aí para você um zoom óptico de até três vezes, né? Então você vê que isso aqui não é zoom digital, isso aqui é zoom óptico. O zoom digital vem até 2x e depois você vê que ele tem até uma pequena mudança, olha só. Ele dá realmente uma mudança abrupta na hora de modificar para a câmera. Da mesma forma que a Samsung ela tem as suas três mudanças de zoom, sendo ela a de 2x que é o digital e a de 3x que é o óptico, né? Eu vou até colocar o dedo aqui ó, passando o dedinho aqui ó, na câmera de zoom ó, que é essa aqui ó. Ela já vai mostrando aí, né? Porque realmente ela muda para a sua câmera de zoom. Então vamos usar os smartphones aqui na câmera de zoom, né? A análise que a gente faz realmente o zoom está idêntico, né? Diferente da Samsung que tem ali aquela questão da saturação no preview, né? Vou até posicionar aqui quase que igual aqui pertinho do galho do coqueiro e a gente vê realmente essa diferença, né? A Motorola trabalha muito a questão de uma imagem mais próxima do real enquanto a Samsung satura bem mais a imagem, né? É isso aqui, esse estilo de fotografia, esse estilo de cores aqui eu gosto bastante, né? Também gosto do resultado que a Motorola entrega, mas quando a gente tem saturação assim eu gosto muito mais até mesmo que já fica praticamente no ponto para postar. Então, primeiramente a gente vai fazer a foto normal nos dois, né? que a Motorola é de 50 Pro e aqui focar no mesmo ponto o Galaxy S24 Plus. Então nós temos aqui duas fotos bem diferentes, né? Mesmo após já ter feito aí pós-processamento, a Motorola ela ainda tende a deixar o céu bastante estourado aqui, né? Além de que no Galaxy aqui a saturação deixa o pôr do sol mais visível, né? Até mesmo aqui no cantinho onde está as palhas do canavial, realmente nós temos aqui uma diferença bem grande, olha. E a Motorola ela já deixa aqui o céu um pouco mais estourado enquanto aqui já tem a coloração mais amarelada já puxando o pôr do sol, né? Então vamos para o próximo zoom, né? No caso de duas vezes aqui, é dentro da câmera principal, mas o próximo mesmo nós vamos logo para o três vezes de zoom, né? Você vê que na Samsung já apareceu aqui, olha. Quando a gente clica, olha, 10, 20, 30 vezes na Motorola a gente tem aquele efeito de zoom parecido com o que a Apple entrega, né? Então é algo mais padrão de outras marcas que a Motorola trouxe. Eu gosto desse estilo que a Samsung mantém aqui porque já fica um atalho mais fácil, né? Tanto que se você clicar de novo, depois ele vai voltar para poder ficar somente esse de cima aqui, né? Então nós temos aqui três vezes de zoom. Vou clicar aqui, tentar focar aqui em um ponto específico. Pronto. Fazer a mesma foto no mesmo local. Pronto. Pronto. E aí eu vou abrir aqui a fotografia de ambos, né? Então nós temos aqui também na Motorola um zoom melhor, né? Do que a Motorola apresentava aí em alguns anos atrás, né? Nós temos ali os tijolos que estão um pouco misturados aí, né? Não tem tanta definição nesse zoom de três vezes, né? Claro, está bem distante. Três vezes de zoom é pouco. Já, já a gente vai aumentar esse zoom. Mesmo assim o céu continua ainda todo esbranquiçado, né? Mesmo trazendo aí um HDR que era para ser mais acertado, né? Ele deixa aí o céu bem misturado. E tendo o pôr do sol, a gente já vê aqui do outro lado no Galaxy o pôr do sol, né? O amarelado ali do céu, o pôr do sol, que é o que dá para identificar aqui. E no muro, né? Da mesma forma que no Motorola, como são apenas três vezes de zoom, a gente vê o mesmo padrão, né? De ficar sem tanta definição. E até que no Motorola, por mais que ele não deixe aplicar tanto zoom apenas na pinça aqui, a gente vê que... Deixa eu colocar aqui até no mesmo ponto, olha só. Vou acertar aqui, ó. Está vendo? O Motorola ainda entrega uma definição a mais do que no Galaxy utilizando a câmera de três vezes de zoom. Vou adicionar aqui no mesmo espacinho, ó. Está vendo só? Mais definição aqui no Motorola, né? Se você está achando que não, né? Deixe aí nos comentários também. Então vamos agora para a parte mais bruta, né? Então vamos voltar aqui e aplicar dez vezes de zoom, que é o primeiro ponto médio aqui. Deixa eu tentar aqui. O ruim desse estilo que a Motorola traz é justamente isso. Você precisa realmente acertar o zoom, né? A estabilização é muito boa, como vocês veem aí. Eu estou com a mão tremendo e ele mantém aí bem estável, né? Então eu vou focar naquela árvore. Fiz o clique. Mesma coisa aqui no Galaxy. Vou focar... Deixa eu ver até como é que eu posicionei aqui. Um pouquinho da estaca ali, ó. Pronto. Um pouquinho da estaca centralizado. E feito o clique. E agora vamos dar uma olhadinha, né? E aqui a gente já vê algo de diferente. Onde a gente vê o trabalho de anos, né? Que a marca já vem trazendo. No caso aqui, a Samsung, ela traz bem mais definição no seu zoom de dez vezes. Que é um zoom digital, né? E que é mais trabalhado porque há muitos anos a Samsung já vem trabalhando com essa questão do zoom. A gente consegue até mesmo identificar a separação da copa dessa árvore comparado às árvores que estão no fundo. Diferente aqui da Motorola que fez uma mistura medonha, né? Não deixou definido aqui que essa árvore aqui que está na frente, a copa dela, né? Que ela tenta puxar realmente para a realidade da imagem. Só que aí puxa muito para a realidade. Tanto que acaba fugindo da parte visível, né? Olha só. Fica tudo misturado. Você não sabe se é o que está na frente, o que está atrás, né? E diferente aqui, você realmente tem uma saturação diferenciada. Tanto da que está na frente, que é a que a gente fotografou, para o que está atrás do restante da mata. E aí a gente vai partir para mais um pouquinho, mais longe, né? Vamos ali para 20x, né? 20x aqui também, que é mais fácil colocar. Vou começar aqui com o Galaxy, deixa eu focar aqui, pronto, pegando a árvore e o muro. Pronto, foquei. A mesma coisa aqui, pegando a árvore e o muro. Também temos aqui o quadro de posicionamento e enquadramento. Fez o pós-processamento e olha só. Aqui no Motorola, a gente não tem tanta definição, mas se vocês repararem, deixa eu aproximar aqui, ó. O foco da Motorola foi mais preciso, né? Não sei se por conta desse laser aqui, né? Que quando ele está fora da câmera, ele fica desativado. Deixa eu abrir aqui de novo, né? Ó, ele fica ativado para identificar, né? Então, justamente nós temos um laser para poder fazer a precisão, distância aí, para poder focar. Mas aqui no Galaxy, ele deixou um pouco mais desfocado, né? Entretanto, nós temos mais definição do que é o muro. Diferente daqui do Motorola, que a gente tem menos definição ou não? Não sei. Digam aí nos comentários o que vocês estão vendo também, né? E vamos para o último zoom em fotografia, né? Então, nós temos aqui, ó. 30 vezes de zoom. Vou focar novamente na árvore. Deixar ele trabalhar. Não vou clicar para focar. Automático. E aqui também, automático. E também eu escolhi esse horário aqui, da tarde, já no pôr do sol, justamente para que a gente tenha uma noção do sensor trabalhando o mais pesado possível, né? A gente tem iluminação ainda disponível e, da mesma forma, nós temos um cenário um pouco mais complicado para que a gente possa realmente ver do que essas câmeras são capazes. E aqui a gente já vê no final que a Samsung consegue ainda superar na questão de zoom. Aqui nós vimos que a Motorola simplesmente não reconhece mais direito que os galhos nem nada, né? Simplesmente a Samsung aqui acaba entregando um pouco mais de definição, né? Diferente dos 20 vezes de zoom, aqui nos 30 vezes a Samsung conseguiu entregar melhor, né? Além da definição que dá para distinguir aqui os tijolos, os tijolos, né? E aqui não, né? Aqui praticamente está quase tudo liso, né? E até mesmo para poder finalizar, vamos para algo que vocês gostam de fotografar muito, que é a lua, né? A lua está bem ali e eu vou fotografá-la com os dois smartphones para que vocês possam ver a diferença aí de resultado de fotografia da lua com os dois. E bem ali está a lua, né? Aqui vocês não vão poder enxergar direitinho, mas eu vou começar a dar zoom aqui para vocês verem. Lá está ela. Primeiramente começando com o Motorola Edge 50 Pro, né? Praticamente nós estamos tentando focar aqui, ó. Não vou colocar clique nem nada, até mesmo. Pronto, fiz um clique. Agora, no próprio Galaxy também. Pera aí, aqui nas fotos. E aí, dei os 30 vezes de zoom. Olha só. Reconhecibilo, né? E aqui nós vamos no Motorola. E esse aqui é o resultado que a Motorola acaba entregando. Deixa eu focar aqui na tela do smartphone. Reduzir a iluminação para que vocês vejam também como é que está, né? Realmente a Motorola acaba não conseguindo fazer uma distinção tão grande da lua, né? E isso acaba atrapalhando o reconhecimento. Enquanto a Samsung, o que ela fez? Simplesmente ela consegue focar. Eu vou até aplicar um zoomzinho aqui, ó. Você vê que ela tem mais definição. Ela reconhece. Ela faz o recorte do trabalho de conseguir entender todos os desenhos e trazer a lua, né? Muita gente diz que é algo artificial. Motorola também. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se ela ajeita aí para vocês visualizarem. Mas praticamente é isso aqui. A Motorola não conseguiu. Eu vou fazer novamente. Para não dizerem que eu estou puxando sardinha. Vou clicar. Focou. E aí? Fiz outro clique. Fez o pós-processamento e, mais uma vez, não consegue fazer a distinção. Distinguir aqui, olha só, a diferença. Samsung e Motorola. Então, temos algo que ainda é bem distante, né? Por mais que a Motorola consiga entregar algumas coisas legais no seu zoom, ela ainda tem alguns problemas. E olha só. Isso aqui, para você ver, é um preview. Então, a Samsung, por mais que digam que ela trabalha aí com inteligência artificial para poder moldar o resultado da imagem da lua, isso aqui é em tempo real. Isso não é a foto. Isso é em tempo real, ó. Está vendo? Olha ali o bastante do espaço, né? Está tudo aqui em tempo real. E a Samsung, ela reconhece. E faz uma fotografia apenas. Ela aplica ali mais definição, mais contraste. E o resultado final é, sim, a imagem da lua. Agora, vamos para alguns testes de vídeo, utilizando os dois smartphones, para poder a gente ver como é que eles se saem também com esse zoom em vídeo. Estando aqui em vídeo com o Motorola Edge 50 Pro, nós temos nele aqui um zoom de vídeo em até 20 vezes. Até mesmo dá para focar ele na lua, olha só. Simplesmente é meio aquele mesmo problema. Ele não reconhece. Mesmo assim, ele tem um zoom de 20 vezes. Quanto aqui no Galaxy S24 Plus, nós temos um zoom em vídeo de até 12 vezes. Da mesma forma, ele não vai fazer um reconhecimento tão bom da luz. Se eu clicar, ele reconhece. Se eu reduzir aqui a iluminação, o meu vai reconhecer. Mas não vem ao caso fazer isso aqui agora. A gente vai fazer um teste de vídeo no automático. Então, nós temos aqui os dois. Vou começar aqui. Ambos em um X. Então, a partir de agora, os dois smartphones estarão fazendo o vídeo e você vai estar vendo em tempo real. Nós vamos aqui começar a fazer a aplicação de zoom primeiro no Motorola Edge 50 Pro em tempo real, onde aqui eu estou focando até mesmo na lua, para poder vocês verem como é que ele se sai. Deixa eu clicar aqui na lua para ver se ele vai conseguir melhorar. Melhorou, não melhorou. Eu estou tentando aqui, mas é muito ruim estabilizar ele. Olha aí. Praticamente, escureceu a lua total, não focou. Praticamente, ele não consegue manter aí o seu balanço de branco normal. Quando está no 1X aqui, normal, estabilização muito boa. E aqui no Galaxy S24 Plus, 3x de zoom, já cai na lente de zoom óptico. E aí vamos para 12x, que é o máximo que ele consegue. Cliquei na lua, já é mais estável para poder focar. Focar, consigo deixar estabilizado, consigo visualizar a lua. É o máximo de zoom, mas, de qualquer forma, já é muito bom. Principalmente nos dois smartphones. Então, aqui, o zoom de ambos em até 20x. No Motorola Edge 50 Pro e no Galaxy S24 Plus em até 12x. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Qual para vocês está melhor. Qual imagem fica melhor para vocês. Deixem aí nos comentários. Digam para mim o que vocês estão achando. Então, finalizando aqui o nosso vídeo, vocês viram aí o zoom desses dois smartphones. Smartphones bem potentes. Nesse fimzinho de tarde, eu aproveitei justamente porque é um horário que dá para a gente ter uma percepção de como é que eles trabalham, até mesmo em baixa luz. Porque durante o dia, com certeza, em uma iluminação mais forte, eles vão trazer imagens melhores. Só que você não utiliza só durante o dia. Então, nesse período da tarde, quem tem iluminação, que já vai escurecendo, dá para a gente ter uma percepção, uma ideia de como é que eles trabalham em ambos os resultados. Tanto com mais iluminação, quanto com menos iluminação. Então, digam aí o que vocês acharam desses dois smartphones. Motorola Edge 50 Pro e o Galaxy S24 Plus. Dois smartphones que têm zooms fantásticos e que são de marcas diferentes, trazendo propostas diferentes e até resultados realmente bem diferentes. Eu peço a vocês que deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Qual para vocês saiu melhor, se o Motorola ou se o Samsung. E também o que vocês acham, se dá para a gente realmente comparar dois smartphones assim, porque existe a diferença também da Samsung ter zoom há mais tempo e poder trabalhar pós-processamento, atualizações, enquanto a Motorola está voltando agora para esse mercado de zoom. Deixe aí nos comentários o que você acha e o que você ainda quer ver desses dois smartphones. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já peço a você que se inscreva. Ativa os sininhos para receber as notificações, deixe o like, compartilhe com amigos e conhecidos e familiares para que eles venham conhecer os conteúdos aqui no canal Sem Cabos. No mais, foi isso. Me espero você no próximo vídeo. Então, valeu!